Está chegando um novo amor nos seus caminhos? Sim ou não? Vamos ver se está chegando um novo amor nos seus caminhos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, cristal amarelo. Opção 2, o cristal rosa. Para você que escolheu o cristal amarelo, vamos ver se está chegando um novo amor nos seus caminhos? Bom, aqui fala, a carta da montanha fala que não chega um novo amor para você porque você não consegue se desligar do passado. Você tem que acabar com essa energia do passado para você poder ter um novo amor, senão não chega. Opção 2, o cristal rosa. Se vem um novo amor para os seus caminhos. Está chegando? Está chegando um novo amor para você. Uma pessoa que você já tem amizade ou que você vai começar a ter amizade. Se a pessoa é seu novo amor, vai te trazer estabilidade e felicidade. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.